Sinta-se em casa enquanto trocamos um dedo de prosa Hoje um dia especial. Eu tô aqui em Camando Caia, num bairro de zona rural que se chama Jaguari de Cima. Vim aqui ter uma prosa, o senhor Arthur, que é o morador daquela casa, linda, que foi do avô dele, tataravô, depois passou para os pais, né? Tataravô, bisavô, depois passou para os pais e hoje ele tá aí morando com seus filhos, cuidando da casa e transformou num pedaço do céu, na verdade, a Fazenda Esperança. A Fazenda Esperança hoje é considerada como um local de museu, né? Aberta, visitação. E fora a simpatia do senhor Arthur, que é uma pessoa especial, que nos contou coisas maravilhosas nesse vídeo, né? Nessa filmagem de hoje. Então, tô aqui pra fazer uma parceria com Chico Abelha, meu amigo. E eu tenho o canal Um Dedo de Prosa. E essa parceria com Chico Abelha vai ser uma parceria, pra mim, uma parceria muito especial. Chico Abelha já tem lá os seus vídeos, o seu canal, né? Do Chico Abelha. E eu tenho o meu, Um Dedo de Prosa, que tem lá vários vídeos, né? Que eu saio por aí proseando com as pessoas, vendo pessoas que têm muita coisa boa pra contar, muita coisa boa pra mostrar, principalmente da vida mais antiga, de uma vida que a gente não viveu, mas que eles têm muito conhecimento pra nos passar. Essa é a valorização da pessoa, a valorização do humano, a valorização de quem já lutou e de quem já viveu em outros tempos que não seja esse. Então acompanha lá o canal Um Dedo de Prosa. Então nós estamos aqui pra mais um Dedo de Prosa, no município de Camanducai, e nós estamos aqui com o Sr. Arthur. Pois é, aí nós podemos até dar dois D de Prosa. Dois D de Prosa? Um Dedo só vai ser pouco. Mas o senhor mora num lugar muito bonito, Sr. Arthur? Não, eu moro num lugar bonito e a gente mora aqui já faz tempo já. Faz tempo? Desde, a família tá aqui desde 1840 já. 1840? 1840. É, eu, sabe o que que eu consigo ainda? Eu consigo dormir no quarto que eu nasci e que meu pai nasceu. Nossa, que bênção! É, pouca gente, né, tem esse privilégio de estar no mesmo lugar durante tanto tempo. A família no mesmo lugar durante tanto tempo. Que coisa boa! Então a gente tá aqui desde 1840 já. A casa minha foi, meu bisavô fez. O senhor nunca morou em outro lugar? Cristiano, Antônio do Mistério, já bisavô. É, ele fez essa casa em 1882. É aquela casa ali. É aquela casa. Vamos mostrar? Então o senhor nasceu nessa casa? É, aquele quarto do meio, lá onde meu pai nasceu e onde eu nasci. No quarto do meio? Do meio. Ó, que coisa boa! Então, a minha casa talvez seja... Pode ser. Pode ser, gente. Boa tarde. Então, talvez seja uma das últimas casas de pau a pique, que tem na região. Essa casa de pau a pique? Que ela ainda é de pau a pique. Essa casa de pau a pique? É, então. Foi construída em 1882. E o senhor nunca mudou daqui? Nunca mudei daqui. É, eu vivi a minha vida. É, eu morei um pouquinho na cidade, em Kamadukai, é que eu estudei um pouquinho, mas um pouco de tempo só. Daí eu já voltei e continuei aqui. Continuo aqui. Mas é, eu continuo dormindo no quarto que eu nasci. Nossa! E que meu pai nasceu. É, é uma casa feita de madeira e barro. Casa de pau a pique é isso, madeira de pé, por isso chama pau a pique. Uns pauzinhos de pé, depois as ripas em horizontal, né? Pra fazer a treliça e barro. E as paredes até hoje não tem nenhum rachaduro? Não, tem rachaduro não. Não? Tem alguma parede que sofreu uns remendos, porque caiu barro, mas pouca coisa. A maioria das paredes são originais. E o senhor mantém aqui o caso? O mesmo que mantive. Bonito desse jeito? Meu pai manteve, meu avô manteve e eu continuo mantendo. Ah, que Deus abençoe. Então o alicerce dela é pedra. Interim de pedra. O material que se usava pra fazer casa, antigamente, era barro, madeira e pedra. Era o que tinha disponível na região. Entendi. Era o que tinha disponível na terra, na natureza. Então, tem um revestimento de cimento embaixo ali, que meu avô pôs em 35. Há pouco tempo, né? Mãe, 1935? Cimento inglês ainda. E quando que chegava esse material? Vinha de navio. De navio? De navio até o litoral, né? As coisas chegavam de navio. Hum. É, antes disso era muito mais ainda, né? Não chegava em navio. Porque nessa época aqui não tinha nem carro, nem nada, né? Não, não tinha. Não tinha estrada, nada. Era estrada de carro de boa e tropa. Aqui tinha carro de boa? Trilha, tinha carro de boa e tropa. Mas o meio de transporte que a gente mais usava aqui toda a vida foi tropas de burro. Tropas de burro? Tropas de burro. Meu tataravô já trabalhava com tropa. Hum. Que chegou aqui em 1840. Já trabalha passando com tropa que ele conheceu o lugar e comprou as terras em 1840. E aí ele já denominou Fazenda Esperança? Não, Fazenda Esperança foi na época do meu avô. Do avô? Do meu avô, é. O pai do meu pai aí que ele deu o nome de Fazenda Esperança. Quando ele recebeu a fazenda, foi herança também. Do meu bisavô, que é o Antônio Domiciano, que já tinha recebido terra do José Pedro da Silva. Que era meu tataravô português, abolicionista, que comprou a terra em 1840. Libertou os escravos em 1840, que ele comprou junto com a terra. Casou com uma negra. Ele que libertou? Ele, libertou. Os escravos que viviam aqui? Ele comprou junto com a terra. Ele comprou junto? Ele comprou junto com a terra alguns escravos. E era, será que era muito? Não eram muitos, mas comprou alguns. Aí ele já libertou esses escravos em 1840 e casou com uma negra que estava no meio dos escravos. Sim. Minha tataravô era negra. O tataravô era branco, em português, e casou com uma negra. No dia 5 de julho de 1844. Nossa! Então eu sei, porque eu consegui a cópia da certidão de casamento dos meus tataravôs. Na igreja de Camanducaia. É, antigamente os documentos eram feitos na igreja. Tudo que era documento era na paróquia, que fazia os documentos. Aí eu tenho cópia de inventário, de escritura, desde essa época. E a cópia da certidão de casamento. Que interessante. É, então. Muito interessante. Então, eu tenho... E aqui o senhor vive hoje? Tem até um museu aqui? Então, tem um museu que... O museu conta a história da família nossa. Esse museu, tudo que tem ali dentro, é coisa que alguém da minha família usou. Não é coisa que nós pegamos... Aí só montou o museu. É, montei o museu para contar a nossa história ali. Entendi. O começo da gente está ali. Nossa, que interessante. No museu. Eu tenho até uma algema de escravo. É, não foi usada mais pelo meu tataravô. Ele era abolicionista e não usou. Mas foi usada pela pessoa que vendeu a terra com o meu tataravô. Que chamava Capitão Cândido. Esse Capitão Cândido era um Capitão do Mato. Que tinha comprado terra de um barão uruguaio. A primeira pessoa que ocupou a terra aqui da coroa ainda. A terra ainda pertencia à coroa. Aí veio um barão uruguaio. Chamava Barão de Romeiro. Comprou a terra em 1840. Trouxe escravos já, né? Para trabalhar, para montar a fazenda. Aí ele contratou um Capitão do Mato para tomar conta dos escravos. Capitão Cândido. Aí depois, esse barão uruguaio vendeu terra para o Capitão Cândido. Uma parte de terra para baixo. E esse vendeu a terra para o meu tataravô. Nossa! É, para cima o barão continuou doido. Depois ele vendeu para o Pompilho. Que era outro uruguaio. Eram criadores de ovelha. Porque aqui igual tem lá na Serra da Canaça. No sul, né? Campo de altitude. Tinha muito. E aqui é alto, né? Alto. Aqui tinha muito campo de altitude. O pessoal criava ovelha. Ovelha e o gado. Mas o barão veio criar ovelha. Ainda está em criação de ovelha por aqui ou não? Ah, muito pouco. Pouquíssima. É, porque a região nossa, na verdade, não é um lugar onde o pessoal é acostumado a comer carne de cordeira. Verdade. 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 Então, se você criar, você não tem para quem vender. Então, você tem que ter alguma. Aqui o que o senhor cria aqui? Então, eu tenho um pouco de gado, um pouco de porco, tropa de burro, eu tenho um pouco. Tem tropa? Tem tropa? Estou falando aqui perto? Mas não está aqui. Eles devem estar para cima. Para cima? É, eles ficam soltos. Aqui é muito grande, né? Ali embaixo tem o jumento, porque você precisa ter o jumento, que ele é o reprodutor para você poder ter o burro. Você tem que ter a égua, o equino e o jumento, que é o asinino, que você cruza as duas espécies e aí dá o burro. Eu não entendo isso não, senhor Arthur. Então, o jumento é um asno, um asinino. Aí você cruza ele com a égua, que é um equino, aí dá o burro. Burro ou mula? Não precisa de burro. E é um animal forte. É um animal próprio para carga. Ele é híbrido, ele é estéril, não rapiduz. Nem o burro nem a mula. Os dois são filhos, tanto o burro quanto a mula é do jumento e da égua. E aí a junção deles forma a tropa? Forma a tropa. Um conjunto de burros forma uma tropa. Que era o meio de transporte do antigo. De carregar tudo? Tudo. Tudo que era transportado era uma tropa. Montimento, material de construção. Ainda mais nessa região nossa que é serra, que era tropa. Onde é lugar mais plano, o pessoal usava carro de boi, né? Um lugar mais plano. Mas aqui como era muita serra, era tropa de burro. Porque o burro é igual um cabrito, né? Só o burro que aguentava. É, o casco pequeno, forte, resistente. Levava mais de 100 quilos em cima viajando. Mas hoje o senhor cria assim para carregar alguma coisa? Não, eu cria, mas hoje não usa mais, né? Porque hoje você tem trator, você tem carro, tem tudo. Tem moto, aí você nem precisa mais de burro. Modifica, né? Modifica, mas a gente continua criando. Que é a tradição da família de ter o burro, de ter tropa de burro. Então tem pouca coisa, não tem muito mais. Mas tem alguns ainda. Porque foi o nosso começo aqui. Ah, muito interessante. Meu bisavô, meu tataravô eu não sei quantos tinha. Mas meu bisavô tinha 120 burros de carga. 120? 120 burros de carga. Era uma empresa de transporte. Era uma pequena empresa. Empresa de transporte diferente, né? Hoje são caminhões, né? Antigamente eram burros. Uma tropa desse tamanho era uma empresa de transporte. E levava do interior do país pro litoral, que ia pra Europa, levava açúcar e café. É, ouro também, pedra preciola, o pessoal levava. Mas as mercadorias de mantimento era açúcar e café. E ia pro litoral que embarcava no navio e ia pra Europa. Sei. E de lá pra cá vinha coisas também, né? Vinha sal, querosene, que não tinha no Brasil. Vinha louça, vinha tecido, vinha ferramenta. Escondimento, né? Vinha muita coisa. Tecido, tudo. Não tinha nada no Brasil. Que coisa interessante. Não tinha nada no Brasil, né? E na Europa já tinha alguma indústria. Uhum. Então vinham os industrializados de lá. Vinha tudo que é de fora. E daqui pra lá ia a matéria-prima pra joias e outras coisas que eram ouro, pedra preciola. E o café e o açúcar que fabricava no Brasil. Então meu bisavô trabalhou com isso. Transporte com tropa. Com tropa. Com tropa de burro. Muito interessante. Então... E o senhor vai mostrar o museu pra nós? Vou mostrar. Vou mostrar. Então vou mostrar. Ali tem muita coisa interessante. É, não é muita coisa. Mas tem várias peças interessantes ali dessa época. E o senhor conhece todas as peças? Conheço todas elas. Que mal lhe pergunte. Quantos anos o senhor tem, senhor? Então, eu até posso conhecer mais. Eu tenho 63. 63? Eu nasci em 58. Muito bem-vindo. É, mas eu acho que eu tenho 20. É? É. O senhor nem sente a idade que tem. Se eu não olhar no espelho, eu não sei. A pena que eu tenho espelho em casa. Senão eu não ia saber. Ai, ó. Tira o espelho da parede aí. Eu não ia saber quantos anos eu tinha nunca. Mas então vamos lá ver o museu. Vamos lá, então. Vamos lá. Conhecer o museu do senhor Arthur. Vamos lá. Faz tempo que o senhor criou esse museu? Ah, então. Eu tinha lá no curral. Mas passava lá no meio do curral, no meio das boças de vacas. Muita gente tinha receio de passar e não gostava. Não gostava. É. Mas aí eu mudei para cá. Aqui, na verdade, antigamente era um chiqueiro de porco. Onde as porcas davam cria. Ah, é? Era a maternidade das porcas. A maternidade das porcas virou museu. Daí era repartido em vários cômodos aí para as porquinhas da cria. Ah. Daí depois ficou meio abandonado uma época porque eu mudei o chiqueiro lá para baixo. Aí eu refiz a casa, mantive o assoalho, só que era original ainda o assoalho. Ah. E a parte de cima eu dei uma mexida. Eu fiz de novo com madeira nova. Reformou. Reformei. E aqui é aberto para visitação, né? Para visitação. Tem até um pessoal saindo ali, já vieram ver o museu. E aí eu dei essas peças para cá e montei o museuzinho aqui. Que coisa boa. Eu quero muito conhecer. Pois é. Ali as ovelhas, né? Ovelhas. Tem um pouquinho de ovelha, tem cabrito, tem... A gente tem os cavalos, tem porco lá embaixo. Aí tem tudo. Gado de leite, né? Que tem a fabriquinha de doce. Ah, você fabrica o doce? Fabrica doce. É um doce diferente. Não é um doce igual aos outros. É pouco açúcar. E o que que tem de diferente nele? Pouco açúcar. Pouco açúcar? Pouquíssimo açúcar. É mais é o leite mesmo. Leite. É doce de leite. Não é doce de açúcar. Vou querer experimentar esse doce. Então, é. Se vocês forem almoçar... Nós vamos. No restaurante lá eles servem o doce de leite. Ah, nós vamos passar por lá. De sobremesa lá. Agora mesmo. Então... A gente já conheceu... E aí... O... O... Então... O gado de leite... Toda a vida a gente teve gado de leite aqui. Hum. É a atividade principal... Mas hoje o senhor tira leite ou não? Antigamente a atividade principal do pessoal que morava aqui era a criação de porco e gado. Hum. Mas principalmente porco. Porco pra banha. Porque na época não tinha geladeira, não tinha rosa e vegetal. Não tinha nada, né? Não. Então o pessoal usava banha pra cozinhar e pra... Pra conservar a carne. Fazer a carne. A famosa carne de lata. Carne de lata. Carne de lata. Carne de lata. Então a gente... E esse tempo era bom, né, senhor Arthur? Mas a gente ainda consegue manter algumas coisas ainda. É. A gente ainda faz a carne de lata. A senhora ainda tem muita saudade desde aquele tempo antigo? Ah, então. A gente tem saudade porque... Ainda mais que a gente vivia junto com os pais, né? É. É. Então a gente tem mais saudade. O tempo bom, né? Viver com o pai e com a mãe... Não tem igual. Não tem coisa melhor. Aí tinha... Minha mãe fazia carne de lata. Matava porco. Meu pai criava os porcos aí. Tinha tudo isso. Mas... E a mãe mesmo dava conta de matar, de limpar? Minha mãe não. Ela mexia. Meu pai matava, né? Já tinha outras pessoas às vezes que matavam. Mas a minha mãe que chamava... Falava... Oh, vou lidar com porco hoje. Ah. Lidar com porco é destrinchar e... Fritar os torresmos. Fritar os torresmos e fritar a carne e pôr na lata. Então fazia tudo isso. Hoje quase não se vê esse... Não, não. Mas a gente ainda continua fazendo alguma coisa aqui. Ainda faz ainda. Faz ainda? É. No restaurante mesmo a gente serve carne de lata. Carne de lata? É. A carne de lá do restaurante é de lata? É. Que coisa boa. A carne de lata que a gente serve lá. A torresmim que nós lá é um torres mimbão de comer. Nós vamos passar por lá agora mesmo. Torres mimbão. É. E aqui é um lugar muito bonito. Olha que coisa mais linda. Eu gosto demais. Eu acho que isso aqui pra mim é o paraíso. Eu gosto disso aqui. Eu não gosto muito. O senhor não quer mudar daqui nunca, né? Nem por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum, senhor Arthur? Não, não. Nada. Eu sempre falo. Isso aqui vale igual a vida minha. Nada tira o senhor daqui, não. A vida da gente não tem preço, né? Então isso aqui vale igualzinho a minha vida. Não. Eu gosto disso aqui por um... Que coisa boa. É. Então. Eu fiquei muito satisfeito de conversar com o senhor. Então, que bom. Né? Que o senhor é muito cheio de conhecimento. Então a gente tem que viver e aprender alguma coisa, né? É. Você não pode viver só. Você tem que aprender alguma coisa. E viver daquilo que gosta, né, senhor Arthur? Viver e passar algum aprendizado da gente pros filhos. Isso. Que vão passar pros netos, pros filhos deles. É. Que tem muita criança por aí. Então é essa corrente que faz a coisa fluir bem, né? É. Passar coisa do bem pro outro. Tem muita criança aí que não conhece, por exemplo, a carne de lata. Não, não conhece. Não sabe nem como que é feito. Não sabe. Tem criança que nem sabe, né? O senhor falou pra mim... Não vai saber mais também porque ninguém tá fazendo mais, né? O senhor falou pra mim que tem mais de 60 anos. 63. O senhor começou a trabalhar muito cedo? Ah, então toda a vida. A gente começou a andar e já começou a trabalhar. É? Trabalhava junto com o pai? É. Antigamente era assim. O pai já fazia criança trabalhar desde pequeno. É. Não, não obrigava, mas ensinava a trabalhar desde pequenininho. E não era nada ruim, né? Não, não era nada ruim. Aí você consegue ser uma pessoa depois que não vai ter dificuldade, né? Nem vai sofrer pra trabalhar mais tarde. Vai saber fazer de tudo. Pode ser aprende desde pequeno, você não sofre depois pra aprender. Com certeza, Arthur. É isso aí. Então, é o que falta hoje, né? Hoje a criança não começa muito cedo porque tem que ir pra escola e tem até uma lei, né? Que não deixa a criança trabalhar enquanto não adquire maioridade. Mas eu acho que não é muito bom isso. Eu acho que o bom é se aprender. Você tem que estudar, lógico. Uhum. Mas tem que aprender a trabalhar desde pequeno. Desde pequeno. Pra você pegar gosto, senão depois não pega... E o ensinamento do pai com a mãe é o melhor, né? É fundamental, né, pra criança. Com certeza. Sem alguma coisa depois. É. Precisa. É. Então, vamos lá conhecer o museu agora. Esse é o museu do Sr. Arthur. Então, esse é o nosso museuzinho. Então, ele... Que tem muita coisa antiga. É, tem. Não tem tanto. E começar pelo chão, né? Olha que chão bonito. Esse chão aqui é um chão feito de nó de pinheiro aqui. Nó de pinheiro? É. Caiu uma ponta do pinheiro ali e aí a gente encerrou e fez o piso aí. Nossa, mas ficou tão bonito. É, então. Aí você vê os nós aqui, tá vendo? Os galhos. E sai galho aqui. Que lindo que ficou. É. Ficou muito bonito. Então, aí... É um sofá diferente aqui. Então, esse sofázinho é da década de 50. Da década de 50. 50 já. É. Ele tem um cantinho aqui que ele é feito... É, então. De capim? Dá pra ver do que ele foi feito. Capim, clina de cavalo e algodão. Nossa. Não tem nada sintético aí, ó. É. E bonito, né, Sr. Arthur? Um material orgânico aí. Quantos anos mais ou menos que tem isso? Mais ou menos uns 60 anos tem esse sofá. E perfeito. Perfeito. Tá bonitinho. Tem uma cadeira aqui. Tem uma cadeira da década de 40. De 40. De 40. 40. É. É. Antiguinha. Então, aqui tá uma gamela que usava pra salgar a carne. É. É. Antigamente o pessoal conservava a carne na banha e a carne de porco na banha. Uhum. E a carne de vaca, o pessoal charqueava ela. Matava as vacas, o boi mesmo, matava o boi. E aí fazia a carne de charque, charqueada. Uhum. Você põe a de molho no sal aqui durante alguns dias. Colocava? Muito sal. É. Cobria a carne de sal e depois põe no sol pra enxugar. Entendi. Pra fazer a carne seca. Esse é o charque de hoje. É o charque de hoje. Mas era assim. É uma coisa milenar, né? É. Essa gamela usava pra isso. Oh, que interessante. Pra fazer a carne de sal e carne seca. Grande, né? Você fazia paçoca depois, comia com feijão, né? E levava. O pessoal que trabalhava com tropa e viajava com tropa, levava a carne seca. A comida dos tropeiros, né? E a paçoca de carne, que é socada com farinha e carne seca cozida. No pilão. No pilão. É. Esse pilão também tem mais de 100. Tem perto de 100 anos. Era da minha mãe. De quando a minha mãe casou. É. Minha mãe casou em... Na década de 40. Então, ela tem mais de uns 80 anos. 80 anos, mais ou menos. Tem. Que interessante. Oh, uma serra, né? Uma serra. Um traçador. Isso aqui é um traçador que usava pra derrubar as árvores. Serrar tábua também, né? Porque não tinha motosserra, né? Essas tábuas aqui não eram serradas na serra de braço. Essas tábuas que nós estamos pisando aqui? Essas eram serradas na serra de braço. Nossa! E perfeita, né? É. Aqui tá um arado de bois que antigamente usava também pra derrubar a terra. Mas, só voltando na serra, eram duas pessoas, né? Duas pessoas. Um de um lado num cabo e outro do lado do outro cabo. Isso. E esse arado é o arado de... É um arado inglês. Essa aí é coisa que veio da Europa. Ah. Mais ou menos cem anos atrás. Hum. Então, esse veio da Europa. Porque levava o café e o açúcar e trazia essas coisas no dia da Europa. Ah. Oliver. É. Que diferente, né? Esse é um arado que tá moda lá na Inglaterra. Esse é inglês. Aqui embaixo tem um tacho. Um tacho pra fazer o... Um doce. Doce de leite, fazer o doce de abóbora, fazer doce. Marmelada. Naquela época tinha muita marmelada. A gente faz. A gente faz marmelada até hoje. A gente tem os pés de marmelada, a gente faz marmelada. O senhor faz? Todo ano a gente faz. Pro uso, pro consumo da Ísido. Aqui não sabia que aqui tinha marmela. A gente faz marmela. É, aqui dá marmela. É a região própria pra... É? Pra essas frutas, né? Pera, maçã, marmela, ameixa, pêssego. Tudo isso. Na região aqui tem muito pinheiro, né, senhor Arthur? Tem muito. Pinheiro... Araucária é nativa aqui. Nossa, que coisa mais linda. Araucária é nativa aqui. Igual tem no sul, aqui também tem. Ela é nativa. E só dá em lugar bem frio, né? Frio e montanha também. Montanha. Tem que ter altitude. Tem um pouco de altitude e frio. É de lugar gelado. Aqui primeiro tem uma mesa. É uma mesa. Muito bonita a mesa. Canela. Isso aqui é madeira de canela. 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 O ferro de brasa. O ferro de brasa. A cuscuzeira. 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 Furadinho, ó. Furadinho pra vazar. Pra cozinhar. Pra vapor, né? Cozinhar. Vazar o vapor pra cima e cozinhar o cuscuz. Sei. Aí você põe numa panela, num caldeirão com água fervendo e põe ela embaixo pra cozinhar. Debulhador. Debulhador de milho. Lamparina. Uma medida de cinco litros aí. Cinco litros? Cinco litros. Antigamente comércio que não tinha. Não tinha balança. E pesava. Era vendido por litro. Por litro. Esse era de um tio meu que tinha um armazém na cidade. Um cachotinho ali? Um cachotinho. Esse aqui era de pôr marmelada. Marmelada. Fazia o doce e colocava no cachotinho. E depois você ia fatiando e tirando ele pra comer. Ficava formadinho, né? Olha o sinal das facas lá de cortar, tá vendo? Olha o sinalzinho da ponta das facas. Tão vendo. Tirando as fatias. Que delícia. Isso aqui é um oedorzinho. Isso aqui é um estribo. Um estribo. Que é dessa cela aqui, ó. Dessa cela? Essa cela aqui, não sei se você sabe como é que chama. Cilião. Cilião? Vocês chamam de Cilião, mas é Cilião. Cilião. Era da minha avó. Era da avó? Da minha avó. Meu avô mandou fazer pra minha avó aqui em 1905. Ah! Era da época. 1905. Era da época que as mulheres sentavam só de um lado. As mulheres não andavam de calça comprida. Eles andavam de vestidos. Andavam com a perna cruzada e jogavam o vestido em cima da saia e cobriam até o pé. Ah! Meu pai contava que quando meu avô ia montar a minha avó em cima da cela, levava atrás de uma casinha, atrás de uma moita, pra ninguém ver nem o pé da minha avó. Ninguém podia nem ver o pé. Não podia de jeito nenhum. Aí montava e mora nesse aqui. Que interessante. Aí o pé direito ia ali. Olha só. Da avó Olímpia, né? Que tá escrito ali. Minha avó Olímpia. Olímpia. É a mãe do meu pai. Em 1905. 1905. E aqui tem outra cela. Essa cela era do meu avô. O marido dela ali. Joaquim Ramos de Almeida era meu avô. Tem um nome. Antônio Baratela é quem fabricou. Antônio Baratela é quem fabricou. E Joaquim Ramos de Almeida era meu avô. É o seu avô. Esse baú veio um pouco do enxoval da minha avô. Esse veio da Europa também. É a mala de antigamente. É a mala era o baú. Ele é de madeira e papel por dentro. Tem papel por dentro. Tem papel? Tem. Tem um resto de papel ainda por dentro. Ah, o papel é colado. É. Papelzinho colado. E tem uma lata por fora. Uma lata trabalhadinha aí. Se chover alguma coisa, né? Quando molhasse roupa. Normalmente carregava roupa, né? O povo era muito forte, né, Sr. Arthur? Porque só para carregar um cachote desse era brincadeira. Ele era forte. Antigamente as pessoas eram fortes. Isso aqui é uma capa de chuva que era do meu pai. De lã batida. De lã batida, é. A gente chamava de capa gaúcha, né? Capa gaúcha. É. Interessante. É. Uma tesoura. De tosar os cavalos aí, ó. Esse que era usado. Usado pra tosar os cavalos. Uma chave da porta da sala lá. É. Depois meu pai trocou a porta. A porta. Ele deu uma mexadinha lá. Chave antiga. Outra chavinha aqui. É. Era do cadeado. Essa chave desse cadeado. Do cadeado. Aqui é o tacho de fazer sabão. Fazia muito sabão. Fazia muito. Aí dá gordura de porco, sobrada, banho. Todo tipo de gordura, né? Você usava os restos pra fazer. E aí como matava porcos. Todo mês matava um porco. Usava carne. E a carne, e a gordura, a banho que usava pra conservar a carne, sobrava. Daí usava aquela banho pra fazer sabão. Pra fazer sabão. Aproveitava tudo. Minha mãe fazia o sabão que é uma beleza. Que ela não usava gordura estragada. Gordura nova pra fazer. Gordura limpinha. Limpinha. Ficava aquele sabão cheirosinho. Que delícia. Isso. Coisa mais boa. Aqui ó. Pé de ferro. Pé de ferro. Esse pé de ferro era pra quê? É. Isso aí o sapateiro usava pra fabricar sapato. Pra pregar o sapato, né? Quando ia fazer o sapato. Mas a gente tinha em casa. Você ia lá na venda e comprava uma botina. E naquele tempo as botinas não eram coladas. Sei. A botina era tudo pregar. De preguinho. Preguinho. Às vezes se comprava e ia espetando o pé. Ah. Aí você chegava em casa e punha. E punha ali e acabava de ajeitar. É. Pra ajeitar. Rebater os pregos. É. Muito interessante. Aqui tá a algema de escravo. Ah, é. O senhor falou pra nós que essa era a algema, né? É. Então. Esse é da época do Capitão Cândido. Eu vou colocar a mão, viu, senhor Arthur? Pode, pode. Só pra mostrar. Ah, então. Olha só. O braço ficava preso aqui. A perna. A perna. Ah, esse aqui é da perna. Amarrava e aí prendia com a corrente e amarrava no tronco. Nossa senhora. Esse jeito não é. Imagina nesse lugar nosso aqui que faz temperatura de fase 20 abaixo de zero. Com uma corrente. Amarrava o escravo no meio do terreiro lá e deixava preso no frio. Nossa senhora. É, é. É, onde tinha a senzala era pra cima ali. Um. Há 8 quilômetros aqui. Na casa do Barão. Sei. Barão de Romeira. Lá tinha o lugar que prendia os escravos. Um. A casa do Barão era uma casa de taipa de pilão de 50 cômodos. Um. 50 cômodos? Não. Dava 4 casas dessa minha aqui. E ali tinha muito escravo. Lá tinha. Ele tinha muito escravo. E esse capitão que vendeu, o capitão Cândido. Que vendeu a terra pro meu tataravô Trabalhava pro barão Ele que tomava comida, judiava dos escravos Ainda bem que esse tempo passou, né? Passou, acabou Forma de queijo Essa era a forma de queijo? Gente, essa aqui pra mim é novidade, viu? Não tinha forma de metal E muito menos de prático Que prático é coisa nova E eu só conheço as de prático Ah, então, mas nós fazíamos Não sabia Tem um monte que a gente fazia bastante queijo Aí tem muita forma dessa aí Que interessante Essa eu não conhecia, Arthur Panela, que esse aqui é um fogãozinho Era um fogãozinho Os tropeiros usavam pra fazer comida Saia com a troca, ia demorar muito Chama isso de trempe Isso aí Aí levava essa trempe, colocava fogo de baixo Colocava fogo de baixo A panela e tuitava a torreira Fazia tudo A torreira ali, que era as comidas mais E se juntava um monte de coisa E punha ali Fazia o feijão tropeiro E fritava a torreira Fazia tudo, né? O sino que ia no pescoço do burro da dianteira Da dianteira? É, o burro que ia na frente guiando Os outros levavam o sininho no pescoço Pra sinalizar pra que lado que ele tava indo Pra não perder a direção Pra não perder a direção Muito interessante Isso aqui é um suporte pra coar café Esse aí que era o coador? É, é o mansebo Ah, mas esse é de carregar na tropa, né? É, é carregar na tropa Esse aí Fincava no chão Fincava no chão Conheu com a dor de pano e coava o café E coava o café No chão Porque não tinha lugar Não tinha É, era no chão Era no chão, né? Era no chão O povo era muito inteligente, né? É, isso aqui era uma máquina moderna Já da década de 60 60? Bem moderna Esse é de matar o carrapato das vacas Pra coberizar as vacas Com carrapato de sida Ah, entendi Essa bombinha aí É uma bomba Muito interessante Aqui é o canudo que levava o queijo Aí levava os queijos Tudo em pézinho Levava os queijos em pé Dentro aqui, ó E o menino Fechava a fechada Muito interessante Ali tem mais uma forma de queijo Que eu conheci hoje Mais uma forma de queijo Mais um Isso aqui chama Enxó Isso aqui é pra fazer coxo Fazer gamela Pra fazer gamela? É, você põe até Aquele é meio arredondado É, pra raspar Pra raspar Pra você fazer as gamelas Fazer coxo Entendi Esse chicote chama rabo de tatu Rabo de tatu Por causa do jeito que ele foi trançado É, parece o rabinho no tatu Parece mesmo E é couro, né? É, de couro Essa aí é Essa peneirinha Minha mão vai usar Pra fazer farinha Quando ali é peneirar o fubá Aqui tinha monjolo Tem ainda Até hoje Tem ainda monjolo Funcionando lá O tamanho do milho lá Funcionando Funcionando Então, isso aqui Minha mãe usava Pra coar o fubá Em cima do forno Pra fazer farinha de milho Nossa E aqui tem uma taba Essa caixa dos matarazos aí Matarazos Guardei Isso aqui é uma recordação eterna Isso aqui é forte Isso aqui é pra assoprar o fogo E fazer o... Trabalhar o ferro, né? Aí você põe o ferro no meio do fogo E assoprar o fogo Pra aquecer mais As bravas Ficar Viva, né? A chama Pra poder esquentar o ferro Pra você trabalhar o ferro Entendi É uma maquininha E essa aqui é uma balança? Uma balança E esse também é outra balança aqui É uma balança maior Maior Essa pedra mais Essa aqui eu acho que é até Uns cem quilos Interessante Aquela mesa ali, senhor Arthur? É uma banca de fazer queijo Queijo? Esse é pra fazer queijo Ah, porque ela é tortinha pra um lado Pra escorrer o queijo É, pra escorrer E ela é igual uma bica Ela tem a deiradinha Pra água escorrer Essa tem que ter uns cem anos Essa é antiga Antiga mesmo Deve ter quase uns cem Então aqui tem um negócio Que puser ali embaixo Mas é É uma tesoura De toscar ovelhas Aquela tesoura? É, essa é pra toscar Ah, tá Ela é uma moda Pra tirar a lã Das ovelhas Pra tirar a lã Das ovelhas Aqui é cangalha Então, transporte Em tropas de burra Era desse jeito Isso aqui é como se fosse Um burro aqui Quando ia transportar Louça, tecido Ferramentas Coisa nas bruaca Isso aí Bruaca é aquele envelope Nem é uma bruaca Tá vendo ali? Aquele envelope É uma bruaca? Isso aí é uma bruaca Pra transportar sacarias Entendi Sacas de açúcar De café De sal Era dentro da bruaca Envelope E as bruaca E as bruacas quadradas Igual o barulho Que tá lá Era pra transportar Louça Transportar o tecido Aí dentro das bruacas Quadradas E colocava nessa posição Nessa posição Que tá o jacá E ali E ali andava Quantos quilômetros? É Meu avô Meu bisavô Saia de casa E voltava pra casa Depois de três meses Nossa, andava muito, senhor Arthur É Porque ele ia buscar Uma mercadoria O café e o açúcar No interior do país Uhum Que aqui não dá café Nem cana Uhum Porque aqui é gelada Chega a fazer quase 20 Abaixo de zero É, café aqui Na época do frio Eu ia torrar, né? Eu plantei no lugarzinho Lá em cima Eu tenho um rancho Lá em cima Eu plantei uns pés de café Lá porque lá no dia Esse ano Giu lá e matou Matou os pés? Matou o café Aqui não dá café Não vai de jeito nenhum Aqui é região Muito fria, né? Muito fria Aqui não dá Aqui é coisa Só que não morra Conjeado dá Mas Tem que ser planta forte Coisa que morra conjeado Não adianta nem insistir Em plantar Que você perde o trabalho Então Muito interessante Olha o jacá aqui O jacá É Até pouco tempo Pra gente transportar O nilho da roça É uma tropa Com esse aqui É? É A senhora usava? Usava Usava Ah, verdade É? E o carro? Carro de boi Que usava um pouco também Não usava muito Mas usava A gente usava mais a tropa Do que o carro de boi Muito bonito E a canga Que colocar Na frente do carro de boi No pescoço do boi No cangote do boi No cangote do boi Pra ele puxar o carro de boi Puxar o arado Nossa Que riqueza Viu? Que riqueza De informação Isso aqui que a gente conta É um pouco da história Do Brasil também Que o Brasil começou assim Com boiado de carro Com tropas de burro Pessoal explorando A natureza E a vida E a vida Daquela época Era uma vida Difícil, né? Difícil Era É, você não tinha Muita violência Mas era difícil Não tinha nada fácil Mas uma vida Boa de se viver Você aperta o botão E as coisas acontecem Com certeza Principalmente Era na força bruta Que você fazia as coisas Na força do homem Do homem Não tinha Não tinha alívio Pra fazer nada Era tudo pesado Era assim A mãe Nem pro homem Nem pras mulheres As mulheres também As mulheres Era por conta dos filhos Criando filho Isso Criaram muito Fazendo sabão Quantos filhos na média Mais ou menos? Uns 11, 12? Ah, então Os irmãos Meus pais tiveram Uns 6 Já foi pouco Eu e mais 5 irmãos Sei Mas os meus avós Já foram 11 11 filhos Vivo Minha avó Teve 25 partos 25? A mãe da minha mãe Também foi bastante Foram 10 Tinha muito filho Tinha muito filho Tinha muito filho E hoje Reduzem 1, 2 No máximo 3 Mas antigamente Você não precisava Ir pra escola Você não precisava De dentista Não precisava De médico Nada Então hoje Imagina você criar 15 filhos Ou 10 filhos Não seria nada fácil Não seria fácil Antigamente era fácil Porque Você não tinha acesso A nada E não existia nada Não tinha escola Não tinha médico Não tinha Era tudo diferente Era tudo diferente Era outra vida Essa coisa vai modernizando Né, Sartor? Vai modernizando Sartor, mas eu queria agradecer O senhor Por tanta informação Foi um prazer De mostrar Esse tanto de coisa Pra gente Foi um prazer Um prazer Bairro Jaguari de cima Bairro Jaguari de cima De Camanducai Aqui tem quantos quilômetros Mais ou menos? Então 20 quilômetros 20 Estrada de chão Aqui é Jaguari de cima Porque é onde nasce O Rio Jaguari Aqui que nasce O Rio Jaguari O Rio Jaguari Que abastece A zona norte Da cidade de São Paulo Vai pra aquela represa De Bragança Ali Atibaia E junto O Rio Atibaia Também deságua Naquela represa Sei Aí esse aqui também Aí joga água Pra Cantareira E da Cantareira Desce pra São Paulo Que coisa boa Mas esse Rio Jaguari É um dos O curso natural dele E é bastante água? Passa por Bragança Campinas Jaguariuna Campinas E depois ele vai terminar Lá em Americana Onde ele junta Com outros rios E forma o Rio Pirescaba Esse é um dos formadores Do Rio Pirescaba Ah, entendi A água desse rio Você pode tomar É essa água Que toca o moinho do senhor? Não São as nascentes Que eu tenho Aqui em cima Ah A água do rio Toca uma usininha Hidroelétrica Que meu pai fez Ali em 57 Não tem energia elétrica Aqui desde 57 Mas a energia elétrica Que é produzida aqui O senhor usa na casa? Não, hoje Tá meio parada Mas tá tudo montadinho Lá Tá bonitinho Dá até pra visitar Lá A usininha Hidroelétrica Meu pai fez Tem como o senhor Mostrar o moinho Pra nós? Ah, o moinho É o monjolo É Dá Dá pra mostrar Lógico Então tá Então vamos lá Então eu tenho O moinho de pedra Também Mas é onde Meu pai tem a usina Lá Ah, entendi Tem que seguir Só que o moinho Às vezes não funciona Ele agora Esse dia não tem que funcionar Mas produzir energia Aqui Produzir energia E moer o fubá No moinho de pedra Lá Quando ele montou a usina Ele montou o moinho Junto pra moer o fubá Ele põe o milho Pra moer lá E moer o fubá Pra gente E pros vizinhos Pra todo mundo É Então o monjolo Meu tá funcionando O monjolo Tá funcionando? Tá funcionando Tá moendo milho? Tá moendo milho Mas o fubá aqui O que o senhor faz? O senhor vende? Não, esse milho Que eu tomo ali Eu vou fazer farinha Vai fazer farinha? Farinha de milho, é Aqui faz farinha também? Faz farinha, é Faz um pouquinho Só pra gente usar Só pro gasto? Só pro gasto Mas pouca coisa Não dá pro gasto Faz um pouquinho Aí de vez em quando A gente gosta de fazer Pra comer um pouquinho Dessa farinha boa Que é uma farinha Fica diferente Da comprada Socializada aqui Tá muito diferente Só quase não compra Então, né? Ai Então A gente até compra Porque a gente usa muito Mas a gente faz um pouco Que lugar bonito É, lá é bonito Ali ó Tem uns vincinhos Lá dentro Fechadinho Lá tem um ladinho E ali embaixo Tem uma roda d'água Que funciona Um conjunto de monjolo Pequeno Que chama trapizonga Como? Trapizonga Trapizonga Que nome esquisito As galinhas Tudo solto Ó o monjolo Ó o monjolo Ele tá com Um contrapeso Que ele tava meio leve Eu fiz um contrapeso Pra ele Pra ele ficar mais pesado E ali vai moendo o migo Vai moendo o migo Muito bonito Pode entrar Com a força da água Ó que bonito Tá bom Ó que legal É É É É É É gonna É E É É É É Música Bonito demais A sobrinha está acompanhando Muito bonito, Sr. Hector Vai então, você quer ir lá ver a trafizomba, né? A Lises vai pra mim, não vou aguentar descer lá Pode ir Não, você desce e filma aí Ela desce pra mim, Sr. Hector Vamos lá Como chama? Trapizonga Trapizonga Esse conjunto de monjóis tem uma trafizomba Ah, também com a força da água, né? Com a força da água, que é movido pela roda d'água lá A água do cai aqui, né? Tem que ter olhado lá, só com a parte do outro Olha só Tá muito melhor Tá Tá aqui São vários monjóis É, vários monjóis que recebe o nome de trapizonga Porque um bate, o outro bate E trapizonga, quando você fala Ah, esse negócio aqui não é trapizonga É um negócio meio atrapalhado Ah, entendi O nome de trapizonga por ser atrapalhado É, que cada um bate de uma vez, né? É, é Ah, sim Cada hora um bate Cada um, a hora um bate Muito legal Nossa, é muito interessante É, muito interessante Hoje em dia não tem nada mais disso Hoje é tudo mecanizado, tudo automatizado É a primeira vez que eu vejo Ah, então É, tem que se sentir, né? Para as pessoas saberem a origem das coisas Como é que tudo começou Exatamente Aqui tem os passos, né? Aqui tem os marraquinhos Olha São bastante Muito legal E o lugar é muito bonito aqui Ah, eu gosto desse lugar Olha lá, eu estou assistindo para trabalhar Mas eu gosto Ai, lindo É muito massa É, a natureza é bacana A natureza é tudo de bom É, realmente Tudo que a gente tem vem da natureza Então a natureza é a coisa mais importante que tem Claro Tem que preservar, né? Tem que preservar Não pode agredir ela, não Tem que preservar Porque aí ela dá para a gente Em dobro que você oferece O que você cuida dela é dar em dobro Com certeza Pode ter certeza Não, isso é verdade Tem tudo que é preciso O que é útil e necessário para a gente é tudo simples Não tem nada de muito sofisticado nem de luxo, né? É essa a vida Essa a vida que todo mundo queria ter O que a gente tem, tem que agradecer, né? Já que a gente tem Tem que agradecer todo dia, né? Todo dia Por ter uma vida dessa aqui É tudo lindo Rapaz, tudo lindo no céu, né? Não tem coisa melhor Lógico que tem gente É um pedacinho do céu Fica apavorado no meio do mato Mas a gente gosta Não tem coisa melhor que isso aqui Com certeza É, às vezes tem gente A cidade que vem para um lugar desse Porque também, né? Portanto, o ensinamento, né? Foi, assim Uma prosa especial Que bom que você gostou Hoje foi um dia especial Um lugar bonito desse Então Não tem nada de muito É, assim Coisa fora do comum Mas só que a gente passa Com isso Posso contar O que a gente vive aqui, né? Isso Então Essa é a vivência que vale a pena Vale a pena Mas muito obrigado, Senhor Por ter tido essa prosa com a gente Que Deus abençoe, Senhor Que o Senhor permaneça Se Deus quiser Nessa luta, né? Nessa luta Luta boa E com essa saúde, né? Se Deus quiser Tira os espelhos de casa Não, não pode quebrar Não pode quebrar Não pode quebrar Mas não tem a idade É, se quebrar, dá azar Não pode quebrar espelho É Então eu tenho que guardar Ele que brilha Guarda ele Vira o contrário Vira o contrário Você não vê o contrário O Senhor ainda tem muitos e muitos anos Aí Na luta, né? Vamos lá Muito obrigado Que Deus abençoe, Senhor É uma maravilha Deus abençoe, Senhor Amém Obrigado Deus abençoe, Senhor Amém 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 Amém